Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com barra Telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Olá, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E queria compartilhar com vocês algo muito interessante que a gente recebeu no Instagram. Não sei se você sabe, mas uma das coisas que a gente mais gosta é de ter interação com você. E por isso, aqui no Telegram fica um pouquinho limitado isso, né? É meio que um canal de mão única aqui. O que é bom, por um lado, porque a gente consegue compartilhar com bastante facilidade os conteúdos e coisas que a gente tem produzido, os vídeos, textos, muita coisa em que a gente tem trabalhado. E também, assim como agora, a gente pode apertar o botão de gravar e mandar um áudio assim direto e reto de uma maneira, uma comunicação mais pura, mais direta, que é difícil de ter em outros canais, né? É meio que um acesso direto aí ao nosso conhecimento que você pode se beneficiar. E pode ser uma coisa até motivadora ter um pouquinho desse reforço diário e de lembrar os bons hábitos. Mas a parte ruim é que a gente perde um pouquinho dessa interação. Onde que a gente tem essa interação, então? Tem nos e-mails, que a gente sempre costuma ler e responder. E tem também, muitas vezes, no Instagram. No Instagram, tem um negocinho que a gente tem usado lá. Se você usa o Instagram, você conhece. E aí você deveria seguir a gente no arroba senhor tanquinho. Mas se não tem, eu explico como que funciona. É a caixa de perguntas. Funciona assim. A gente abre uma caixinha e as pessoas podem mandar várias perguntas lá. E a gente responde as perguntas e as respostas ficam públicas. Então, é muito legal porque a gente responde a dúvida de uma pessoa e pode estar ajudando outras, né? Porque muitas vezes a sua dúvida pode ajudar o coleguinha aí que também tem a mesma pergunta. Se pergunta aquilo, tem aquela dúvida. Ou mesmo nunca pensou no assunto e acabou aprendendo só de ler. Então, é bem legal nesse aspecto. E numa das últimas caixinhas de perguntas que a gente abriu, a gente recebeu a seguinte questão. Estou pensando em comprar Orlistat, que tira 30% da gordura dos alimentos. O que você acha? E é só conseguir responder. O que eu acho de você usar uma medicação que tem efeitos colaterais, sem orientação médica, por livre e espontânea vontade? Uma péssima ideia. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, porque eu acredito que muito do que essa resposta traz, ela traz, bom, a nossa opinião óbvia de que você não deve se automedicar sem ajuda médica, ainda mais considerando essa medicação específica. Mas não deu pra entrar no detalhe de como que ela funciona, né? Do que que pode acontecer se você usar Orlistat. E Orlistat, também conhecido como Xenical, é um medicamento que, como ela mencionou, tira 30% da gordura dos alimentos. Na verdade, não é bem isso. O que ele faz? Ele interfere na absorção da gordura no intestino. E assim a gordura sai inalterada nas fezes. Parece maravilhoso, né? O tal do almoço grátis. Você come gordura e não engorda. Olha que maravilha. Mas, como eu aludi nessa resposta, ele tem efeitos colaterais. E dentro dos efeitos colaterais, tem uma coisa bem desagradável chamada vazamento de fezes. Como que é isso? Como ele atrapalha bastante o funcionamento intestinal, o que acontece é que você pode ter acidentes, um tipo de corrimento das fezes em momentos completamente inesperados do seu dia. Então, imagina, você tá aí vivendo a sua vida no seu dia a dia, tentando ser produtivo, trabalhar, cuidar da casa, fazer todas as coisas que você tem que fazer, e a qualquer momento pode acontecer um acidente nas suas calças. Não parece a melhor ideia, né? Além disso, por interferir nessa função intestinal, você pode acabar tendo bastantes desarranjos, que vão te fazer passar o dia todo no banheiro, e mesmo vários problemas de absorção de vitaminas, porque muitas das vitaminas que a gente ingere são lipossolúveis. Isso é, elas precisam de uma matriz de gordura, de ácidos gráficos, para poderem ser absorvidas e utilizadas de maneira completa pelo nosso corpo. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, são algumas das vitaminas lipossolúveis, e você pode desenvolver deficiências se tomar essa medicação que causa esse problema. Mas, por que alguém tomaria, então? Pra emagrecer, né? E será que isso emagrece mesmo? Alguns estudos indicariam que sim, desde que fosse aliado a dieta e exercício juntos. E, nesse momento, acende um sinal de alerta na nossa mente, porque, poxa, se precisa do medicamento, mas também precisa fazer dieta e exercício, como que eu vou saber o que aconteceu, né? Se foi o medicamento que me ajudou a emagrecer, ou se foi a dieta e exercício? Porque muita gente consegue sem. Então, será que tem como a gente comparar só o medicamento versus a dieta e exercício sozinhas? Aliás, o medicamento mais dieta comparado com a dieta sozinha? Na verdade, sim. E teve um estudo que fez isso sim. E, nesse estudo, o que aconteceu? Separaram as pessoas que participaram em dois grupos. Um grupo fazia uma dieta cetogênica. A única regra que tinha era comer pouco carboidrato. No outro grupo, a recomendação foi tomar esse remédio três vezes por dia, consumir uma dieta pobre em gordura, então, isso foi controlar a gordura também, tomar o remédio, consumir um déficit calórico, né, de 500 a mil calorias por dia, ou seja, controlou a quantidade de gordura, a quantidade de calorias, e tomou o remédio três vezes ao dia. Lembrando que o remédio custa dinheiro. Primeiro, eu olhei na internet rapidamente, mas acho que 120 cápsulas sai uma coisa na faixa de 120, 130 reais. Se tomar três vezes ao dia, isso aí dá pra um mês de dieta. Então sai mais ou menos 120 reais aí por mês, praticamente. E dos efeitos colaterais, eu mencionei principalmente essa questão desconfortável, do vazamento de fezes, digamos assim, mas também pode causar outros sintomas gastrointestinais, como gases, dores abdominais, má absorção de vitaminas, né, que eu mencionei, danos nos rins, dano no fígado, enfim. Não tem, não existe como você procurar ingerir uma substância médica loucamente e esperar que não aconteça nada, né? Então fizeram um estudo pra ver se realmente valia a pena, se o remédio dava uma super diferença ou não, comparado só com a dieta cetogênica. Lembrando que foi o remédio mais dieta calórica, restringindo calorias e restringindo gorduras. Então, o que você acha que aconteceu? O estudo durou 48 semanas, então foi um pouco menos de um ano. E os dois grupos perderam o mesmo peso, então não dá pra dizer que o remédio é mais eficiente. Na verdade, o remédio, com duas intervenções alimentares juntas, que foi restringir gordura e restringir calorias, deu a mesma coisa que só uma restrição, que foi restringir carboidratos. Mas só o grupo que restringiu carboidratos, o grupo da dieta cetogênica, ainda melhorou a saúde, porque melhorou, por exemplo, a pressão sanguínea de quem participou. Então, os autores do estudo, que estavam ali avaliando e querendo ver a eficácia do remédio, ainda notaram que a dieta cetogênica em questão é mais simples de fazer e menos cara. Então, ela é tão poderosa que sozinha ganhou do combo de pouca gordura, pouca caloria e remédio 3 vezes ao dia. Então, isso aí serve pra lembrar a gente que muitas vezes é a nossa ansiedade, é a nossa pressa por ver resultados, é o nosso desespero mesmo, que faz a gente querer apelar pra uma solução mágica, né, uma pílula mágica, nesse caso, literalmente uma pílula, que você só ingeriria isso e perderia peso. Porém, a vida real não funciona assim. Na vida real, a gente tem consequências pros nossos atos, né, o uso indiscriminado de um medicamento pode causar danos graves à sua saúde e ainda assim pode não trazer os resultados que você buscava, que era emagrecer e ter uma boa forma. E muitas vezes fazendo isso, né, buscando emagrecer e perder o excesso de peso e melhorar a diabetes, tudo isso pra conseguir melhorar a sua saúde. Então, vale a pena a gente prestar atenção em onde estão nossas prioridades. E muitas vezes, apesar de ser um pouquinho mais difícil de começar, uma dieta cetogênica, por exemplo, ela vai trazer resultados de longo prazo muito mais poderosos e livres de efeitos colaterais do que comparada com um remédio. Então, se você conhece a dieta cetogênica, eu vou deixar uma enquete aqui embaixo pra você votar, que é uma das interações que a gente pode ter aqui no Telegram, pra se você faz, se você sabe o que é, se você não faz, se você tem interesse em fazer, pra gente poder entender mais ou menos como que vocês estão, né, como que o público aqui tá, pra gente saber se fala mais sobre isso, se vocês gostariam de saber mais. Porque, realmente, uma intervenção que, só com essa intervenção alimentar, vencer remédio, que custa dinheiro, que tem efeito colateral, e mais dieta junto, e mais restrição calórica junto, só essa dieta cetogênica ser tão poderosa comparada com isso, eu acho que é algo que vale a pena ser investigado mais a fundo. Depois, deixem seus votos aí embaixo, então. E lembre-se, né, de que se você consegue mudar seu estilo de vida, pode dar um pouquinho mais de trabalho no curto prazo, mas os benefícios são pra sempre. A gente segue junto em busca de um estilo de vida saudável. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony, e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus pra você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. e a gente vai ter acesso ao programa completo e a gente vai ter acesso ao programa completo e a gente vai ter acesso ao programa completo e a gente vai ter acesso ao programa completo